Eu tenho que ir? Essa televisão não anda não, os sacanais. Fala galera, vamos começar mais um Maria Fifi Entrevista e hoje com ele. Alô, alô meu povo do meu Brasil. Roda a vinheta. Oh meu Deus do céu. Rudeou, rodeou, rodeou, caiu dentro do meu tom. Parece ser um locutor de corrida de cavalo. Falando alto, né? Alto e rápido, né? Está bem, gente. Vamos conversar? Preparado? Primeiro a galera é deixar muito like aí, né gente? Deixa muito like esse vídeo, vocês pediram demais. Like aí. Quantos likes? 105 mil likes. Se inscreva aí no canal da Virgínia. Estamos 1 a 9 milhões. Sai vídeo todos os dias às 7 da noite. E esse? Meia-noite. Porque esse é proibidão, tá? Várias coisas. Por que foi de meia-noite porque vai falar besteira? É. Então põe de outro gato. Não é melhor não? Foi pra 4 horas da manhã. Vamos começar, gato? Vamos, eu tô pronto. Vamos andar aí. Primeira pergunta, eu não vou falar nome porque o povo... Ele vai processar nós. Ele vai fazer uma pergunta pra gente? É. O povo, né? Não pode falar nome não, né? Eu não sei. Nome não pode citar. Então vamos lá. Eu já tomei no robô várias vezes. Você tá no nome dos outros aí já. É. Primeira pergunta. Quando o marido fica diferente com a esposa, o que é, será? Ah, o chefe que tomou, né? Assim... Ou sei lá, ele... Coisa boa não é, né Zé? Não. Quando ele fica diferente assim é porque realmente... Ou que você é enjoada demais, né? É, a mulher é enjoada, né? Ué. Essa pandeminha tá difícil, né? Tá difícil um ficar diferente. Nossa, todo dia eu tô diferente. Todo dia eu sou um. Hahahaha. Umas 300 pessoas... Os 300 Leonardo já. Todo dia eu mudo, Zé. É, mas... Mas é... Quando o cara fica diferente com a mulher é porque... Sei lá, tá desconfiado em alguma coisa, né? Ou ele arrumou outra. Ele ou ela? Ele. Não, mas é ele que tá desconfiado, né não? Ele tá diferente. Ele tá diferente, tipo assim... Ah, não. Eu sou só despegar e arrumar outro e eu já largo na hora, né? Não, e eu acho que... O que que aconteceu? Largo e manda... Largo o outro, né? Acho que não tá... Largo ela e caso com o outro. Eu acho que não tá aguentando ver ela mais com a da pandemia. É. Isso também tem. E outra coisa, ó. Às vezes a mulher que... Nessa pandemia, porque a gente fica muito dentro de casa, ela acha que a gente sem vergonha. A gente não presta, não quer trabalhar e tal. Quer montar em cima. É, tem que montar. A gente quer cavalo. Quando arreina a gente aí eu fico meio chateado. Hahahaha. Como é que começa o viado, véi? Hahahaha. Começou viado demais. Nossa, até danar. Esse diabo tá novo aí, véi. Assustei, véi. Hahahaha. Minha mãe nunca danou comigo, véi. Mas peraí. Se é minha mãe por acaso, é minha mulher. Hahahaha. Mas tá bom. Hahahaha. É porra no bagaço, né gente? Essa aqui é boa, ó. Hã? Leo. Eu fui dar uma trabalhada com meu marido. Trabalhada o que especificamente? F***. Ah, dá uma f***. Tá. E... O negócio dele não subiu. O que faço? Compra viado, enfia no f*** dele. Hahahaha. Né? Viado, sei lá. Tá da vila, que é mais barato. Hã? Ciális. Tem um monte de treino. Tem até um melzinho. Que o povo já tá chupando um melzinho. Você quer chupar e o f*** tomo um papo. É papo. Ele tá mesmo. A beira também viva. Só dá uma picada na f*** no caboclo. Não tem uma levada não. E engrossa. Hahahaha. É o mais natural. É o mais natural. É o mais natural. É o mais natural. Tá aí a dica. Eu pego uma beira Europa. Não, mas sem sacanagem. Mas não subiu, coit... Não. Às vezes a mulher aqui é ruim demais também, né? Hahahaha. Não tem p*** que sobe. Então, as mulheres que nem tem p*** que sobe. Pode tomar um monte de remédio que for. Pode até engessar. Pode tomar uma injeção na cabeça da p*** que não sobe. Hahahaha. Hahahaha. Eles me defendem. Hahahaha. Só vou falar umas quatro aí, porque eu não sei preso. Hahahaha. Eu acho. A língua da... Mano, tá até coçando. Hahahaha. 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 Mas é isso mesmo, né? Aconteceu, né? Quem é o maior cachaceiro que você já viu? Tirando eu... Não, eu não sou cachaceiro. Eu... Cachaceiro, na verdade, é... É... Quem fabrica a pinga, né? A pinga. A cachaça. Eu sou só consumidor. Hahahaha. Como diz o Eduardo, né? Ah, Zé? Sei lá, tem... A gente pode classificar. Qual que você viu, assim? Ih, nossa... Bebê. Que você fala, meu Deus do céu. Um cabo forte pra beber? É... Eu já vi, eu... Não sei. Não, mas não vale você. Não vale eu não. Tem que ser outro. Gustavo Lima bebe bem. Dos cantores, ele é o que mais bebe. Pode, precisa ser... Não, não. Qualquer, qualquer um. É o fone dos cantores, então. Vamos... Por que você fala assim, meu Deus, esse cara aí é uma máquina? O Zé tem que achar cedo demais. Você... Eu já vi o... O meu primo que foi embora. Ah, sim. O meu primo. A gente tava pensando nele aqui no fundo. O meu primo, eu não queria falar, né? Mas... Assim, então... Acabava a entrevista ficando triste. Isso, mas ele... Ele tomava cada lapaga de vodka, assim, que eu tinha certeza. Se eu tomava umas duas daqui, ela caía. Morria. Não, ele é o maior que eu já vi. Ele é forte, forte. E, segundo lugar, eu peguei meu filho quando... Antes do acidente, ele era violento também. Jura? Violento. Ele tomava uma garrafa de vodka. Ele não... Não dava nem a cara. Não sabia. É... Ele era bom. Era de família, né? A gente... A gente faz isso sempre. Ensinamento que você vai deixando, né, gato? Tava apaixonado por uma menina, depois do tempo... Com ela, descobri que ela era... Ah, tinha que apaixonar mais. O que que... O que que deu? O que que você acha que eu tenho que fazer? Ele dava um dinheirinho pra ela? Não, eu acho que ele ficou com medo da cobrar, né? Não, ele podia. Ela tinha que cubrir fogas. Já que você... Que ele tá apaixonado por ela... Você não vai sair dando pra todo mundo mais, não, né? Agora é só... Em casa, né? Mas a mulher que nasceu, você... Vai ser... pra sempre, né? Não tem jeito, não. Pode ter o melhor marido, mais rico, mais bonito. O negócio dela é dar. Se você trancar no quarto, ela traia você o cabide. É valendo o cabide na... Ah... É... Eu conheço esse tipo. Esperei vinte e três anos pra casar, casei e me separei com trinta dias. Agora eu quero voltar. O que que eu faço? Pensa bem aqui. Esperei vinte e três anos pra casar, casei, separei com trinta dias e agora eu quero voltar. O que que eu faço? Olha... Meu filho... Vai voltar, não vai prestar. Eu aposto que você tá querendo voltar porque o homem deve tá fazendo promessa pra você que vai melhorar, que vai... Mentindo demais, né? Mentindo pra você igual... Ah, meu amor, me perdoa. Eu conheço essa leré porque eu sou PH de essa leré, né? É... Vai atrás, não, pelo amor... Aí vai na casa da mãe dela, do pai, pede perdão. Almoço na cama, dá um prejuízo. Golpe tá aí, cai quem quer. É, a joelha, a joelha, pede perdão. Eu conheço... Vagabundo. Temos agora vinte e três anos pra casar, com trinta largou. Trinta dias. Trinta dias. Nossa, que loucura. É, porque sexo não foi porque durante esses vinte e três anos que você esperou dela, deve ter me *** demais. Já conhecia o coipo do rapaz. O coipo dando via, você já conhecia também, né? Então eu acho que não dá certo. É pra largar a mão. Caça o óbito. Larga a mão desse trem. Pô, então você não nasceu pra casar, né? Acho que você não nasceu pra casar, né? Acho que você não nasceu pra casar, né? Seu azul ficou trinta dias casado. Nasceu pra ser dona de ***, tem que ver, né? É, tem o que a gente tem que pensar, né? É. Não adianta você querer ser um trem que você não nasceu pra ser. Não nasceu pra ser, é isso aí. Nossa, a gente tá dizendo a mulher, tá desiludindo ela. Não, mas tá vendo? Não quer enganar ela. Porque depois ela passa... Falaram que ia dar certo. Eu tô falando que não vai dar certo. Não. Vamos olhar a mão desse sujeito que não vai dar certo, não. É homem sem vergonha, gente. Quantos anos que ele deve ter, um caboclo desse? Ai... Só vê pela cara... Só vê pela cara... Só vê pela cara... Só vê pela cara dela, né? Ela tem uns vinte e sete, né? É. E deve ter uns trinta e cinco. É a idade da vagabundice... É, tá no auge, né? Tá no auge da vagabundice, eu conheço. Meu auge da severgonhagem era nem essa idade. Dos vinte... Até hoje, né? Dos vinte até os sessenta. Ai... Desde que nasceu até hoje. Não, eu olhei bastante. Graças a Deus. Ah, esse aqui é bom. Meu Deus tá vendo. Léo, o que faço pra conseguir emagrecer? É. Pelo amor de Deus, é fácil demais. O negócio de emagrecer é matemática, né? Isso é uma coisa... Tem que comer, fechar a boca. Tem que comer menos, né? Quanto menos você comer, menos você emagrece. Quanto mais você come, mais você engorda. Tem umas mulheres que falam, ai, hormônio... Hormônio é seu b****. Sua boca, que é desse tamanho. O hormônio meu tá, não sei o que, alterado. Que tireoide. Acho que eu tô com medo de tireoide, invente até doença, né? Mas vai de madrugada na geladeira, a maior assaltante de geladeira que a gente pode ver no mundo é esse tipo de gente. É, né? Que pode ter tireoide. É. Ó, e é o seguinte, fechar a boca e correr. Correr na esteira, fazer caminhada. Gastar mais que você compra. Isso, fazer bastante sexo, se tiver jeito, assim. É isso. É gastar, né? E parar de falar que não come. Não come. Como é que engorda, então? Sempre. Eu nunca vi o Anika comendo. Pois é. Eu nunca vi ele falar que come, que ele tá com fome. Pois é. Aqui nós temos um funcionário aqui que chama Anika. Ele sempre foi bordo. Foi doentinho. Desde que nasceu. Aí ele... Eu tô de regime, firme, tá? E esses... Aqui em Goiânia tem os nossos de... Acho que é só aqui que tem. No interior também tem. Em Minas. Em outros estados. Aquelas... Aquelas lachonetezinhas. Aquelas pit dog, eles falam, né? Aqui chamam de pit dog. E de madrug... E vara, a madrugada, né? E é um sanduíche muito gostoso. É muito mais gostoso daqueles porcaria do McDonald's. Muito mais gostoso. É de podrão. É, aqueles que tem maionese verde. Nossa, minha boca até se livrou. É. Tem milho cozido. É os podrão da vida. Batata palha, tão grande. Se a pessoa não tiver uma boca meia-meia grande, ele não dá como mordeiro nem não. Primeira mordida, cai tudo no chão. Milho, carvata, ervilha, cai tudo no pão. E ele foi fragado lá agora de madrugada. Uma câmera filmou ele comendo. Era quatro e meia da manhã. Mas o azar é dele que o dono do pit dog, meu amigo, mandou pra mim, ó, filmar. Pegou da rua, mandei ir copiando. Ele mandou pra mim, mostrei pra quem o céu comer de madrugada, seu gordinho. E ele falando que não tava comendo nada. Ele apostou 10 mil reais. Apostou? Porque ele ia emagrecer 20 quilos esse ano. Você perdeu então já, né? Acho que ele mortou, né? Ah, outra coisa que ele precisa da minha, tomar um banhozinho, né? Nossa senhora. Banho. Nossa, amiga, pelo amor de Jesus, filho. Pega na camisa dele, o cachorro cheirou, o cachorro desmaiou. Esse cachorro tá internado. Qual que é a expectativa da live Cabaré hoje, sábado? Ah, então hoje a nossa live no Ceará, na capital, Fortaleza. Onde tem um povo que eu amo muito, que eu sou apaixonado pelo Ceará. O povo é carismático, o povo é receptivo. Festeiro, festeiro. Eu amo o estado do Ceará. O cearese em si, eu tenho vários amigos no Ceará. E tenho certeza que juntamente com o Gustavo Lima, com o Raí... Sai rodada, né? O Xande também, do Aviões também. Vai ser a Cachaça Cabaré. A Cachaça Cabaré que vai patrocinar tudo isso. E faremos lá, com certeza, uma das maiores lives já vistas nesse país. Eu boto muita fé em todos nós. São repertórios variados. Eu vou cantar os modão sertanejo, o Gustavo vai cantar os sucessos dele. Vai estar estourado no mundo, no Brasil inteiro. Sei lá, na América Latina. Vai espalhar no mundo. E o Xande é outro grande ídolo do povo, né? Grande sucesso, o Raí está estourado. Então a live, com certeza, vai ser o maior sucesso desse Brasil. Tenho certeza. Vai ser uma live muito alegre, né? É, vai ser uma live light, né? Light, hã? Proibir a gripe da alcoólica. Às vezes muito... Não, mas eu não vou beber, não. Jogo por Deus. Ah, Léo. Não, não vou que... Menino, velho. Mas não aguento mais, não. Gente, vou até a nota gravada aqui, tá? Beber eu não posso, porque depois tem que voltar e a gente... Você sabe, lá nas alturas, tem dor de cabeça, tem... E fica mais beijo você beber lá em cima, não fica? Eu não bebo lá em cima, eu só bebo aqui embaixo. Tá com o pé no chão. Não toma bebê, não. O que você acha dos canais do YouTube? Fala que é usado pra falar mal de outras pessoas, e não tem relevância nenhuma. YouTube, pra mim, é uma merda, né? Porque YouTube, pra mim, nunca me deu a sentar, porque eles vão se... Esse porra, velho. Aí chega lá no camarim com uma placa de... Ah, YouTube, você foi o maior não sei o quê, de... Não sei o quê, dos seus vinhos. Toma m**** esse trem? Chega um pacote de dinheiro muito mesmo. Coisa de abóbora. É, assim, uma bolada. Nossa, tamo aqui no trem. Eu joguei tudo no mato aqui, não precisa dar nada. O quê? A placa? É, quer saber de placa aqui em casa pra encher canto de casa? Tô foda. Dá pé de aranha? Ah, moço. Uma coisa que eu já fui até convidado pra entrar em um trem, o que é mais importante, que aí eu nunca fui. Ele foi convidado pro Grêmio Latina, ele não foi, não. Eu não fui convidado, eu não ganhei. Eu tinha que ir lá pra ver se ia ganhar. Aonde? Lá em... Uma c**** que pariu lá em Mariano. Você acha que eu ia sair daqui de casa, do Bembão, pra pegar avião, aeroporto, polícia prendendo a gente lá com a Chega, que acho que a gente é malandro e somos mesmo? E chega lá e fala que o vencedor é? Ai, não é você. Eu tinha uma época que eu nunca ouvi falar. Aí saiu com o cara de taxa interno do Ricardo Almeida, de 15 mil pontos que eu paguei, e tomei meu c****. Se fosse o quê lá? Toma aqui mesmo. Se ganhar, manda, né? Se ganhar, eu ganhei. Então manda pra mim pro Sedex aí, pô. É isso que eu acho do nível de Youtube. Até hoje a minha amizade, a minha ligação com o Youtube é bosta. Nem nada desse povo. E como que você fala pro povo? Eu sei, né? Lidar com as fofocas do povo. O povo inventa você. Ah, mas é tudo mentira. Ninguém fala mal de mim, porque eu nunca fiz nada de errado. Né? Mas já teve alguma? Tem um rixo lá. Tá sempre brincando. A gente que é, tá exposto a todo mundo, ao cenário brasileiro, tá na mídia de um modo geral, tá exposto a falação, né? Eu digo assim, se eu postar uma foto indecente, eu posso ter certeza que o pau vai comer, né? A caroba vai descer. Então você tem que estar preparado pro que você vai falar e pro que você vai postar. Mas você não é muito de retrucar, né, Léo? Você deixa o pau torar aí. Mas se retrucar é porque eles mais querem, né? Então eu não vou ficar respondendo insultos indie de, sei lá, de cantores, de fãs ou de imprensa, que eu fiz isso que eu deixei de fazer. Eu sei do meu potencial. Eu sei da minha carreira, o que foi a minha carreira com meu irmão, depois sozinho. Eu sei de tudo. O meu coração e a minha cabeça, com certeza, é o meu caminho, é tudo que eu penso. Então, pode falar. Eu não vou retrucar, eu não vou falar, porque tudo que eles querem é ibope. Você fala, eles falam de novo. Você fala, eles falam de novo. Eu não vou falar pra quem eu não quero ser pivô de fofoca de nada. E só sai bom, né? Se você responder, você vai estar ajudando a pessoa que falou de você. É, dando moral com uma pessoa que, às vezes, não merece. Porque ninguém chuta cachorro no outro. Não, né? E nem aquela laranja mais dura. Se você tá madurinho, não sobe, não pega nada. Tem cacho de mãe embora do perto. Então, é perigoso. É perigoso. Então, larga pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Quer falar de mim, que fale. Mas também... Trinta e quantos anos de carreira, Léo? Trinta e sete anos. É sobre isso, entendeu? Né? É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. O povo falar de mim, já... Já tinha que ter falado. Agora chega. Eu sou um senhor avô, né? Ah, vendemos mais de trinta e cinco milhões de discos, né? É. Uma história... É bem grande. É uma história muito... Gravei com vários artistas internacionais. Então... O povo conhece minha carreira. Minha carreira sempre foi... Um litro aberto. Todo mundo conhece a minha carreira. É um litro. Um litro. Sou amigo de todos os... Apresentadores de televisão. Sou amigo de todos os cantores. A gente... Nunca, nunca briguei com ninguém. Nunca tive... Arranca-rabo com ninguém. Nada. Nada. Então, eu não tenho o que falar de mim. Se quiser falar pra falar. Vai me dar mais um pouquinho de golpe. Ah! E por isso que aí, ó. Tá aí, ó. Número um do sertanejo. É só procurar uma... Associação chamada ABPD. Associação de produtores de discos do Brasil. ABPD. Entre os dez mais vendidos. Leandro e Leonardo. Entre duas vezes. Hum. Então, eu não tenho que dar mais satisfação pra ninguém sobre isso. Só tem que ir lá. Quando voltar a pandemia. Ou acabar essa pandemia. A gente voltar a trabalhar. Ir lá. Ir lá pro povo. Fazer o trabalho que eu sempre fiz. Respeitar todo mundo. Fazer um belo de um show. Cantar o repertório que o povo foi pra ouvir. É. Então, isso eu faço sempre. O povo quer escutar. É. Você estourou Leonardo. Você estourou Leonardo. Você estourou... Cabaré. 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 Cabaré de novo. Tá bom. Tá bom demais. Graças a Deus. Vamos só torcer pra acabar tudo isso aí. Amém. Essa pandemia nojenta aí. Eu acho. O povo brasileiro. Volta a alegria. A live nossa. Minha e do Gustavo. A gente arrecadou duzentos e noventa toneladas de alimentos. Aí isso. Aí o povo não comenta não. A gente tem que falar. Porque senão ninguém fica sabendo. Né. Acho que foi. Não. E é engraçado né. Aí o povo. Comenta. Não sei o que. Qualquer coisa que você fala lá. Aí pega um vídeo. Põe o título do vídeo. Mas isso aí não fala. Ou não. Então tem muita gente torcendo contra. É que mais tem também né gente. E é isso. Maria Vivi acabou. É sobre. Tchau. Tchau. Oh meu Deus do céu. Rudeou, rodeou, rodeou. Caiu dentro do meu tom.